Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy III. Acabamos de nos livrar da maldição imposta pelo Jin. Já fomos para Castelo de Sassoon e agora voltar para Kazus. Ok, entramos na cidade. Tem uma pessoa na entrada. E aí? Oh, parece que a Hefe se assustou. Pai? Hefe, está tudo bem com você? Graças aos céus. Não chore, pai. Está todo mundo olhando. Ah, não importa. Eu fiquei tão preocupado com você. Agora, vai para casa! Quê? Pai, espera! E os três ficam com cara de bobo. Vamos falar com esse carinho aqui. Finalmente, podemos voltar a trabalhar nas minas. Podia ter agradecido, né? Você esteve no Vale de Nelv. É a única passagem nas montanhas de Parmeni que conecta a parte interior e exterior de Sassoon. Mas tem uma grande rocha bloqueando o caminho. Minha avó vive em Canaã, mas não tem jeito de ir para lá. Ah, agora que a maldição se foi, é hora de voltar aos negócios. Vamos falar que aqui é a casa do ferreiro. Ah, que foi? Pode ver que eu estou ocupado. Me desculpe. Eu quero ir com vocês, mas meu pai não quer me deixar ali. Beleza. Eu fiquei reclamando sobre lag em outro vídeo. Está dando de novo, mas parece que na gravação fica sem lag. Então, é isso que importa. Passar na hospedaria. Vou falar com esse carinha aqui. Você esteve nas minas de Mifrio dessa cidade. Eu vou contar uma coisa para você. Tem um segredo. Uma passagem secreta nos túneis. No canto do primeiro sala. Ah, dá, 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 dá. Ok. Vou falar com esse cara aqui. Olha, eu não sou mais um fantasma. Ah, boa mortalidade. Como eu senti falta de você. Vou falar com o Cid. Bom trabalho. Eu sabia que vocês conseguiriam. Enfim, basicamente isso. Eu acho que vocês vão fazer melhor uso da chip do que eu. Mas, antes de tudo, eu quero voltar para Canaan. A senhora Cid está me esperando depois de um bom tempo. Ok, Cid voltou ao grupo. Agora, vou falar com o ferreiro de novo. E já dispara automaticamente uma cena. Cid, seu velho cachorro. É bom ver você de novo. Não através de você. É, é isso aí. Legal te ver também. Ei, Taka. Nós estamos pensando em acabar com aquela... Destruir aquela rocha em Nelv com a Airship. Mas eu acho que precisamos de uma ariete de Mifio para... No navio. Você pode colocar uma? Uma ariete de Mifio. É, soa plausível. É, soa plausível. Soa viável. Espere aqui que eu vou fazer uma para você. Réfia, me dê uma mão ou três. Por favor. Gine a Hand or Free. Como é que a Réfia vai dar três mãos? Ela só tem duas. Enfim. Agora a nossa Airship está com uma ariete. Feito. A sua Airship agora está com uma ariete. Vocês vão encontrar lá fora. Valeu. Obrigado. Foi rápido. Vamos acabar com algumas rochas. Percebam que... Enfim. Deixa para lá. Agora vamos sair. O que é essa casa aqui? Ah, sim. Enfim. Aqui você pode reviver algum personagem se precisar, mas... Eu não preciso. Agora vamos voltar para a Airship. E... Espera aí. O que está acontecendo? Vocês estão atrasados, caras! E agora... É... Preste atenção na cara do... Do Lunê. Hahahaha! O que? Eu pensei que... Talvez você deveria... Você não deveria... Nós temos... Nós fizemos uma promessa por Cristal. Que nós iríamos em jornada. E eu não quero ser uma ferreira ainda. E... Eu sou agradecida ao pai por... É... Tomar conta de um órfão como eu por todos esses anos. Mas... Isso é uma coisa que eu preciso fazer. Pera... 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 Você é uma órfã também? Também? Você quer dizer... Eu também sou. Pera um minuto. Eu também não tenho pais. Não pode ser coincidência. O Cristal deveria saber disso. É... Parece que temos uma jornada interessante. Agora... Vamos quebrar aquela rocha. Parece que alguém está com pressa. Pois é, Sid. Mas... Eu não estou com pressa. Vou só salvar aqui. Porque agora vamos para... As minas de Mithril. E... Percebam a hora. 9, 9, 9, 9. É... Deu algum bug... Bizarro aí. Que... Deu essa aceleração. Então vamos para as minas. Aqui os inimigos são um pouquinho mais difíceis. O caminho é por aqui. E... Tem um interruptor aqui. Que abre uma passagem para a esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Ok. So far so good. Eu arrumei os caras. Eu esqueci de trocar o trabalho. É... Vamos lá. O Luné vai ser o... O monge. Ok. Eles vão... O meu grupo vai ficar bem fraco. Então... Eu vou... Vou tentar mudar um de cada vez. Vamos ver. As magias que eu tenho. Ah, sim, sim, sim. Ele vai de mago negro. Ajusta em duas batalhas. Eu vou... Eu vou mudar... Aos poucos. Nenhuma arma para ele. Só para não dar esse problema com o período de transição, né? Ah, ele pode equipar arco. Isso é bom. Não, não, não. Pera, pera. Não era para ser mago negro. E sim mago vermelho. Nossa, o tempo de ajuste vai ser grande agora. Mas tudo bem que eu tenho... Eu tenho essa arma. E também... O escudo. Beleza. Agora vamos seguir. E aqui... Inimigo... Talvez novo. Múmia. Ah, o Sid vai dar uma mãozinha aqui. Uma bela mãozinha. Vai matar uma múmia com um golpe. Só... Só resta uma. Dano ridículo, hein? Dano baixo. Morreu? Ok. Agora eu esqueci de ver quantas batalhas faltavam para o Lunet. Mas eu vou só mais uma batalha e depois eu troco de classe com outro personagem. Espada de Mithril. E o meu mago vermelho eu vou colocar duas armas nele. Vamos seguir. Opa. Opa. Ataque pelas costas. Mas eu vou lutar essa batalha mesmo assim porque não é tão difícil assim, né? Eu só preciso curar o meu carinho aqui. O Ingus. O Ingus. O Ingus. O Ingus. O Ingus. Não sei se é fora de muito expressivo. O Lunet o problema dele é... O Arkin está confuso. Bom, espero que eu mate o cara antes que ele me mate. Isso é mal. Mata ele, Réfia. O cara me ajudou agora. Eu precisava que o Lunen sobrevivesse, porque ele é o cara que está com o período de transição. O Ark está com seis turnos para acabar a transição. Agora eu estou quase, quase não, está longe ainda. Vamos embora, vamos embora, não é por aqui, vai, 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 ah, batalha. Vou usar Cure contra eles, eu devia, droga, eu devia ter usado uma Cure, ah, boa. Meu planejamento não está exatamente um primor, fora que eu estou com um pouco de pressa também. Ok, é isso. Pronto, saí. E não sei se eu falei em Satsune, essa música aí, ela se chama Return of the Hero, que toca nessas cidades depois que acaba a modição do gênio. Ok, Lunen foi curado, ou não, não, droga, onde é que eu vou, onde é que eu vou recuperar agora? Pensei que era aqui. Enfim, eu vou ter que fazer uma coisinha aqui. Vou ter que voltar para a Ur para recuperar. Poderia usar a Phoenix Dawn, mas para que desperdiçar uma Phoenix Dawn se eu posso fazer isso? Ok, Lunen reviveu. Pera, 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 pera aí. Já que eu estou aqui, né, vamos recuperar o... Porque ele não recuperou o HP e o MP, né? Ah, tá ótimo. Ele não tem MP mesmo, né? Então, vamos sair. E para encerrar o vídeo eu vou fazer umas comprinhas agora. Bom, como as batalhas do mapa são fáceis, eu vou mudar o trabalho de todo mundo. A Réfia vai ser Maga Branca. E é bem chatinho de você trocar de trabalho no NES, porque você primeiro precisa desequipar todo mundo. Aqui no GBA, no GBA, no DS, o jogo automaticamente desequipa os seus personagens. Mas, é... Eu vou de ladrão. O jogo automaticamente desequipa os seus personagens, é só você reequipar, né? O cajado... Como assim diminuiu o ataque? Nossa, o cajado diminuiu o ataque? Coisa bizarra. É, então vamos ficar assim. Pera... Adaga. Outra... Outra faca. Beleza. Agora vamos fazer compras. Eu posso fazer negócios novamente? Obrigado. De nada. Podia rolar um desconto, né? Então, vamos ver. É... Só preciso de uma faca para equipar no meu ladrão. Ah, não. Preciso de duas, né? Porque... Uma para cada mão. Que no... No Final Fantasy 3, diferente do Final Fantasy 2, não tem essa questão da lateralidade. E você equipando duas armas do mesmo personagem, aumenta o ataque dele. Independente de ele ser bom com a mão direita ou com a mão esquerda. Agora... Comprar armaduras. Vamos lá. O que temos aqui? Mithril Armor. É... Vou comprar duas. Escudo... Não vou comprar nenhum. Elmo... Vou comprar um. Luvas... Vou comprar duas. E Bracers... Também duas. Ok. Agora eu estou com o equipamento completo. E... Vou conseguir equipar bastante coisa. Ou não. É... O Bronze Knuckles, ele diminui o ataque. Então, eu vou ficar assim mesmo. Beleza. É... Eu bem que podia ter... Feito as compras antes, mas é que eu... Eu queria... Com... Bom... Eu queria comprar... Eu queria pegar as espadas de Mithril primeiro, mas... Realmente... Foi... Foi até meio que bobagem eu ter... Eu não ter vindo fazer compras antes. Teria sido muito mais fácil. Mas... Deu tudo certo. Eu vou comprar uma magia Fire para o meu mago vermelho. Tem uma magia Cure. Beleza. Eu vou passar para o ar. Eu tinha esquecido que eu tinha essa magia. Ok. Bom... Eu vou só sair para o mapa e... O que eu vou fazer agora? Eu vou... Em off... Lutar algumas vezes só para acabar com o período de transição. No próximo vídeo, vamos acabar com a rocha que está bloqueando o caminho. E também... É... Seguir em viagem. Próximo destino, Kanaan. Onde eu vou deixar... O Sid. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Tchau.